Comunicação interpessoal O que é comunicar? Comunicar deriva do latim comunicare, que significa pôr em comum, entrar em relação com. Comunicar envolve a partilha de informação, ideias, experiências, emoções. Mas também compreender o significado do que é partilhado. Comunicar envolve duas pessoas. Ou mais pessoas. Ocorrendo em contextos diversos, como a família, escola, profissão, política. A comunicação pode ser feita de forma presencial ou com base em recursos e ferramentas diversas. Comunicar envolve, então, um emissor e um receptor. No modelo da comunicação de Shannon e Weaver, o emissor envia uma mensagem, através de um canal de comunicação, a um ou vários receptores que a decodificam, podendo dar feedback. No entanto, a comunicação interpessoal é mais complexa do que o processo descrito. Existem sucessivas alterações entre o que quer dizer, o que penso que digo e o que o outro compreende. Entre a mensagem original e a que é compreendida pelo receptor, vão sendo feitas sucessivas mudanças. O emissor descreve um desenho com três figuras geométricas. Sem o visualizar, o receptor procura fazer um desenho igual, com as mesmas figuras. Qual o resultado? Analisemos o que foi dito e o que foi compreendido. Para compreender a comunicação, há a considerar as características, quadros de referência, experiências do emissor e do receptor e também toda a dinâmica dos contextos em que estão inseridos. A comunicação interpessoal reveste de diferentes formas. A comunicação verbal pode ser oral quando uma mensagem é transmitida através de palavras. Ou verbal escrita. A comunicação pode também ser feita de forma não verbal, quando se transmite uma mensagem que não usa palavras. A comunicação não verbal engloba a comunicação proxémica, cinésica e paralinguística. Na comunicação proxémica, considera-se que o modo como as pessoas te colocam umas em relação às outras pode ter uma função comunicativa. A comunicação pública pode ser feita de forma que a comunicação seja feita de forma que não tome, se se Ultra dá paraشpeitos ou se interrompestão enfim, é uma forma que a comunicação tem normalmente. A transmissão de informação através de movimentos do corpo tem o nome de comunicação cinésica. Inclui atividades como acenar, fazer gestos, dar saltos. A transmissão de informação através da entuação dá-se o nome de comunicação paralinguística. Envolve o tom de voz, cadência, timbre, entre outros aspectos. A comunicação interpessoal é feita predominantemente de forma não verbal. Acompanhe a comunicação verbal e regula a intenção de forma tácita. Pode ter um caráter não consciente ou não intencional. E é uma forma privilegiada de transmitir sentimentos e emoções. Vejamos os seguintes exemplos. Que emoções se podem ler nas imagens que se apresentam a seguir? E aí 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 Consegue identificar alegria? Tristeza Tristeza Inquietação Entusiasmo Confiança Desânimo Václavico 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 Bavelas e Jackson Na obra pragmática da comunicação humana Propuseram cinco axiomas para caracterizar a comunicação interpessoal. O axioma um postula que estamos sempre a comunicar. Tudo aquilo que fazemos e dizemos é de alguma forma comunicação. O silêncio é também comunicação. Música 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 O segundo axioma postula que a comunicação envolve conteúdo e forma. O mesmo conteúdo pode ser dito de forma diferente, o que lhe pode conferir significado também diferente. De acordo com o terceiro axioma, cada um de nós constrói-se sempre uma versão própria do que observa e experimenta. E, dessa forma, define um relacionamento com as outras pessoas. Segundo o axioma 4, a comunicação interpessoal envolve dois tipos de códigos. O código digital usa signos arbitrários e submete-se às leis da sintaxe e da semântica. O código analógico usa sinais relacionados com o que pretendemos significar. Todo o comportamento não verbal é um exemplo deste tipo de código. O quinto axioma postula que a comunicação pode ser simétrica. Ou complementar. Ou complementar. Legenda Adriana Zanotto